E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os Kuleoric, eu gostei de fazer, eu acho que o som tá muito alto, eu vou continuar, mas é que quando passa pro YouTube meio que diminui assim, mas tudo bem, vamos falar os times, né, temos o time, o meu time, a gente tem, nossa, a gente é com uma encodorna, não preciso falar mais nada, ganhamos, tô base, ah, Silvanas viu, tá vendo, ela falou tô base também, mas ela tá na base mesmo, então a gente tem Abator, Silvanas, Karazin, Tirande e Troll, o Troll vai se fuder nesse jogo, porque ele vai tá lá na frente junto comigo, então eu também vou me fuder, e outro time, Karazin, Rexar, Muradinho e Tirande, e já temos o Mark a menos, no nível 1 eu vou pegar o Basic Attack, que eles curam, né, porque eu acho que isso ficou um pouco claro, claro que, se você quiser curar, você vai ter que pegar essa porra, né, mas o da Mana também é interessante, vamos pegar agora o de cura, e daí na próxima, no próximo vídeo a gente faz o de outra coisa, eu não quero ir lá na frente, não, Tirande, por favor, vamos bater na micha, vamos passar pra cá, mais uma vez pra cá, não me estuna, 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 não me estuna não. Vamos bater na... vem aqui, cara, vem aqui, ops, péssima ideia, péssima ideia, péssima, péssima, péssima ideia, a gente já descobriu que o carazinha apanha horrores, da Tirande com 25% ao menos, né, vamos, natural, too much, opa, vamos lá de baixo, Nem problema, a gente só tá testando, morrendo no level 1 é até que é de boa, se bem que a gente tem... ah, a gente tem um abatur, então vamos. Ninguém vai ativar essa porra, então eu ativo. Não, não vou matar o peixe não, velho, é só matar o peixe do murk, velho, que aí a vida fica muito melhor. Vai na Tirande agora, agora no Rek'Saer, eu vou bater na micha, eu preciso ir embora. Vamos bater no carazinha ali, pá. Fuck, 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 fuck. Tô vendo, tio. Ops, 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 dá licença. Não, dá licença, dá licença. Tá, meu time me matou, velho, isso não é legal, não. Tá, agora... Eu não vou pegar o healing ward. Eu não vou pegar o healing ward, vou pegar o protective shield. Tá, já foi, já. 26, não, não, não. A gente tem um abatur, eu vou embaixo. Ó, gente, aqui é o seguinte. Tá vendo aqui, ó, fica aqui atrás, ó. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás, galera. Então, quando ele pula, ele tá no meio das toias, tá vendo? Pronto, ó, o Punisher aqui era um perigo, não é mais. Tá vendo? Que bonito. Agora a gente vai voltar pra lei, hein. Esquece, esquece, esquece. Uma mid. Eu vou fazer mercs. Aqui, um mid, um mid, um mid. Go mid. Porra, velho, não é possível. Tá, eu vou no mid, não é possível. Fica aqui. Fica no mid, troll. Ele tá indo pra base. Ok. Eu não sei se vocês viram, mas eu não gosto de gastar mana quando eu tô na lane, assim. As pessoas ficam gastando mana excessivamente, mas eu não sou muito fã. E daí, se for fazer alguma coisa, eu não vou ter mana. Mano, eu preciso... Alguém vem cá, por favor. Você tá me tirando, né, carazinho? Você tá me tirando. O que o carazinho do outro time pegou? Pô, ele pegou o dano, velho. Que massa. Tá. Eu vou pegar o que cura duas vezes. Tem algum stun que eu precise tirar do time? Pô, tem o do murk, hein. Tem a ultimate do murk. Pode crer. Agora eu tô um pouco na dúvida. Cara, eu vou pegar esse aqui. Porque se o murk pegar aquela porra de... Ultimate do stun, nosso time tá fudido. Então, vamos. Calma, tio. Vamos bater aqui, pá. Bate o muradinho, bate o muradinho, 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 muradinho. Não. Bate. Quanto mais você bate, mais a gente cura. Isso. Não importa em quem tá batendo. O importante é bater. Tá. Vamos um pouco... Não, eu fui pra tirana e ela tomou porra. Não. Troll, troll. Volta aqui. Bate, 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 bate. Mata essas porras desse creeper. Socorro. É, a gente não tem ninguém que limpe... Ah, a Sylvanas acordou. Tem aqui o Sylvie. A Sylvanas fez alguma coisa até agora? Ah, ela tava viva. Eu não sei como ela tá... Tipo, o que ela tá fazendo. E aí, ó. Maravilha. O Punisher já tá aqui atrás. E ele vai morrer. E a Sylvanas tá parada em cima do Arcane. Você vê que legal? Boa, Sylvanas. Mano, não fica no meio do Arcane, velho. As pessoas não jogam no Diablo. Não stay in Arcane. Por favor. Tá, vamos ver se agora resolve. O que que a gente vai... Vamos fazer o seguinte. Isso, fica aí embaixo. Sylvanas, fica aí embaixo. Isso. A Sylvanas pegou o negócio de explodir o creep. Sylvanas, Sylvanas, Sylvanas. Não. Porra, não é possível, velho. Nesse mapa que a gente quer que exploda a creep. Bem, não preciso falar nada que eu vou pegar a palma, né? Mas eu tenho quase certeza que o outro Monk pegou... É. Pelo naipe do Monk. Eu vou precisar do 3 pulinho aqui. Porque tá foda. Eu e o Troll, a gente vai se foder horrores. Porque o que a Tirante falou é a verdade, tá? A gente não tem tanque mesmo. E aí, fode. O que que o Mark pegou? É, o Monk pegou o Octograb. Maravilha. Tô indo aí. Tá, legal. Vamos lá. Ó, tem um Monkzinho, um rolezinho aqui, ó. Tá, ele só não pode miltar, né? Quem é essa? Opa. Aqui, ó. Maravilha. Uh, 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 uh. Uh, uh. Aqui, aqui. Não trava. Não trava. Ih, muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Eu queria salvar e não deu certo. Morre, morre, morre. Não. Só que ele tá levando, tipo, a... Ai, que escroto, velho. O Monk tá levando a porra toda. Ô, caceta. Mata o peixe, mata o peixe, mata o peixe, mata o peixe. Eles pegaram? Não. Tá bom. Foi porra. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. Na dúvida, velho. A gente tem que salvar todo mundo aqui, velho. Ninguém morreu. Tá bom, opa. Maravilha. Não, não, Silvanas. Não, Silvanas. Mano, não dá pra pular neles ali, velho. Aqui eles não tem dó, não, velho. Voltou, curou. Hum, tomou o peixe à torre, cara. Parabéns. Neste, eu vou pegar o... Movement Speed, ele tá tenso. Vai, vem aqui, anão. É, brinca, vai. Brinca. Não deixe o peixe dar o combo. Mas se o peixe der o combo, eu já tô preparado aqui. Hum, se pegasse. Hum. Calma. Aqui, aqui. Mata o Kip, mata o Kip, mata o Kip. Mata o Kip. Mata o Kip, ei. Não, eu tô estunado. Não acredito. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Mata o Kip. Uh! Socorro! Não! Ai, 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 ai. Foi, 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 passou. Passou, 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 passou. Beleza. Bom trabalho. Hum. Muito boa. Foi muito boa. Sim Não vou falar que ela vai achar Tá bom, tá bom Andem juntos, tá Eu tô indo, tô indo Ah não, não, sai daí Sai daí Sai Não, não é pra ir, véi, é pra sair Cuidado, Xé Vou bater aqui Tá bom que eu já tô meio sem mano, né Ó, o Koga tá apanhando ali Beleza, maravilha Agora Hum, agora nada Que eu tenho Shrine ali Ops No nível 16, gente Aqui o negócio vai rolar, ó Eu curo mais pra cada aliado que tá perto Puta, aí sim, ó Aí sim, eu não vou curar o Troll aqui porque ele tá de boa Tá vendo como ele se cura tranquilinho De olho no Merc A gente tá de olho no Merc Até agora isso aqui não prestou pra muita coisa Mas eu tô de olho no Merc Ó aqui, ó Não importa em quem a gente bata, tá Tem que bater em alguém Ó, por exemplo Na Misha aqui, ó Misha morreu Não, 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 não Que isso É, me matou, mas morreu todo mundo depois Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Aqui, Mid Uh, alguém achou o ovo ali Pá Ó o Homem Codorno Essa música tá na minha cabeça desde ontem Mata, mata, mata Tô indo Vamos lá Silvana tá no top porque Ela quer levar o Deixa eu Fica no Mid Vem no Mid, tia Por favor Caçado essa porra Nossa Curou Agora eu dou o W Bateu, 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 bateu Vem aqui, anão Vem aqui Brinca, vai Unimpressive Eu também achei um pouco Não, sai daqui, velho Não, não sai daqui, velho Pelo amor de Deus Sai, vaza, vaza, vaza daqui Ó, o movimento pede pra você Vamos aqui, ó Aqui, ó Faz isso aqui Faz isso aqui Faz isso aqui O abatrito é tipo Isso aqui Tudo bem, tudo bem Faz isso aqui Sai Tá bom Ele levou o keep Tá ótimo, maravilha Que bonito Então nesse nível agora É o seguinte Isso aqui Isso aqui Não tá servindo Iria servir naquela ali no começo Mas quem errou fui eu Não foi a Palma E o time nem é o time adversário Nossa, como eles jogaram bem Não Não tô precisando de mana Vamos pegar o Storm Shield Vamos pegar o Storm Shield Que é sempre uma boa pedida É sempre bom ter uma pessoa com Storm Shield no jogo Normalmente, por exemplo Quando eu tô jogando de Joana Eu vejo se o meu healer pegou Storm Shield Se não, eu pego Storm Shield Porque como é um É um escudo em todo mundo Independente é sempre bom uma pessoa ter, tá Não tem problema se duas pessoas tiverem Não tô falando Que um sobrepõe o outro Mas é que É sempre bom ter uma pessoa com isso, sabe Vai, ativa essa bagaça aí, vai Vamos ficar de olho aqui embaixo A porra da tirante tá fazendo Isso aqui Nossa, velho Aquele Homem Codorna Agora a gente dá o Shield A gente faz isso aqui A gente vai bater agora no Ops Ops É, não dei a palma na pessoa Meio que eu esqueci Tô aqui conversando com vocês Mais Mata a Punisher Mata eles, Punisher Não, não, não Ali, ali Uh Uh Socorro Ah, que bom Que maravilha Vem, 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 vinha não Vinha não Olha Olha o que eu achei Sorry about palms Eu errei mesmo Eu errei mesmo Foi muito ruim Foi muito ruim É que eu confundi a imagem do troll com o troll normal A imagem do troll já tinha morrido Entendeu? E o troll não Mas foi bom, tá vendo que foi a minha primeira vez Eu gosto de acompanhar Eu gosto de que vocês acompanhem a minha primeira vez Porque é bom quando você vê as outras pessoas E você já tira uma ideia Pra você não chegar do nada Porque querendo ou não, você vê os carazinhos jogando E você já sabe o que ele faz Sabe tudo o que acontece Então a única coisa que tem que pegar é a velocidade da palma Digamos De resto Não é um puto De um personagem super, super tenso O problema é que neste jogo Como eu tava ficando muito pra frente Porque não tinha tanque Eu e o troll a gente sumia Então se eu demorasse um pouquinho como eu estava demorando Não Não foi muito agradável Olha, o cara quer ser meu amigo Bem Então é isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe um comentário aqui embaixo Se vocês gostaram Que herói que você quer ver E é isso Se inscrevam no canal Peçam as coisas que a gente faz Ok E até mais Até a próxima Valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto